Ultrapassar a casa dos 10 milhões de reais em volume de negócios registrados no ano passado é a expectativa para a sexta edição da Feira de Imóveis de Umarama, que vai acontecer paralelamente ao nono feirão caixa da casa própria, que será entre 21 e 26 de junho. O objetivo da feira é reunir o maior número de imóveis da região em um único lugar para facilitar o acesso às ofertas. Valdir, que está à frente da organização da sexta Feira de Imóveis de Umarama, falou da expectativa para a edição 2013 no lançamento da feira hoje pela manhã. No ano passado nós tivemos em torno de 12 mil visitas, 10 milhões de negócios fechados, segundo os números da Caixa Econômica. E esse ano, claro, com os novos lançamentos, com as empresas lançando novos empreendimentos, a intenção nossa, a expectativa é de superar esses números. O evento vai acontecer no pavilhão da Indústria e Comércio do Parque de Exposições e está agendado como parte das festividades da comemoração ao aniversário de 58 anos de Umarama. 38 estandes estão disponíveis para os expositores de imóveis de toda a região. As condições para a aquisição têm taxas de juros reduzidas, inclusive com carência para o pagamento de imóveis comprados no evento, como explica o gerente regional da Caixa Econômica. No nono verão da Caixa, ele está lançando a possibilidade de carência de seis meses. Então, todo o negócio realizado no feirão, ele pode começar a pagar a primeira parcela do financiamento somente em janeiro. E além de todas as modalidades de crédito, como o Construcard, o Consórcio, as diversas linhas já existentes na Caixa. E as ofertas não ficam restritas a imóveis urbanos. O presidente da comissão organizadora da feira explica que imóveis de todos os tipos serão ofertados, inclusive lançamentos imobiliários que podem ser ótimas opções de lazer. Nós vamos estar com lançamento, inclusive, no Porto Camargo, de um condomínio fechado, de alto padrão. Uma novidade no mercado de Humoarama, para quem quer adquirir sua área de lazer próximo aqui, que tenha interesse de passar um final de semana no Porto, vai ter lá um condomínio fechado de empresa nossa aqui, de Humoarama, que está lançando lá.